Nesse episódio, o nosso querido Vanderlei Cardoso vai contar sobre alguns relacionamentos românticos que ele teve na vida dele, especificamente com a cantora Vanusa. A Vanusa que foi casada também com o cantor Antônio Marcos, mas segundo o Vanderlei Cardoso, ele durante a sua vida teve duas fases de casamento com ela. Um que durou três meses, outro que durou três anos, e aí ele tem muita história para contar sobre esses dois períodos de relacionamento com a cantora Vanusa. A Vanusa também foi uma artista que eu tentei chamar para entrevistar, para participar do nosso filme, mas por questões até de uma depressão que ela estava na época, ela não pôde participar, não quis participar, e hoje já não está mais entre nós, infelizmente. Mas vamos dar uma olhadinha no Vanderlei Cardoso contando um pouquinho dos seus casamentos com a cantora Vanusa. Dá uma olhada nessa história. Você foi casado com a Vanusa, não é isso? Eu fui casado duas vezes com a Vanusa. Duas vezes? É. Casado não, vivi com ela, né? Vivi três anos a primeira vez lá na Rua da Consolação, depois vivi três meses, então foram três e três. Mas, infelizmente, não deu certo. Hoje sou, sempre fui admirador dela, sou admirador, continuo admirando. O dia estava vendo ela na televisão, está muito bem. E a Vanusa foi o Renato Aragão que descobriu essa paixão que eu tinha pela Vanusa. Então, fiquei três anos. Ela chegou a participar de alguns programas também dos maravilhosos Trapalhões, é isso? Adorava os Trapalhões. Ela participou de vários programas, porque o Ted Boy Marino foi contratado pela Globo para fazer um programa bonzinhos até certo ponto. E a Vanusa entrou no lugar, mas o programa que estava dando 54 de bop, começou a cair de bop, aí a gente parou, cada um seguiu para o seu lado. Eu fui fazer os Galãs Cantam e Dançam, que era um programa muito gostoso junto com Antônio Marcos, junto com o saudoso Paulo Sérgio, junto com o Marcos Roberto. Enfim, era um programa muito gostoso. E eu devo muito também da minha carreira ao Silvio Santos. E só para concluir, como que é essa história que o Renato Aragão que descobriu a sua paixão por ela? Como que é mesmo? A gente estava nos bastidores assim, aí o Renato chegou e falou assim, isso aí está me cheirando namoro. Daqui a pouco nós estávamos namorando, daqui a pouco estava vivendo juntos e conseguimos ter uma vida gostosa, vivemos felizes três anos. Depois ela ficou mais três meses comigo no Rio de Janeiro, ela foi para o Rio de Janeiro e me deu até um... Aquela é uma excelente pintora, me deu um quadro e aí nós nos separamos e já fizemos alguns shows juntos, mas depois nunca mais eu encontrei a Vanusa, tenho saudade dela e mandar um beijão bem grande para ela. Então, eu acho que o Renato Aragão que descobriu o Renato Aragão que descobriu o Renato Aragão.